Foi um discurso rápido de apenas 20 minutos, mas os recados de Witzel foram dados. Ele estava com pressa. Seguiu para Brasília, logo em seguida, para acompanhar a posse do presidente eleito Jair Messias Bolsonaro. No cardápio do discurso de Witzel, além da questão da segurança, o combate à corrupção, essa é uma mazela que assola o Rio de Janeiro nos últimos anos, dois ex-governadores estão presos, Cabral e Pezão, combater também a sonegação fiscal, outra meta de Wilson Witzel, e ajudar o Rio de Janeiro a fomentar a sua economia. Ele, em seu discurso, chegou a dizer que quer fazer do turismo o novo petróleo fluminense. Sobre a questão envolvendo a área de segurança, Wilson Witzel prometeu também disponibilizar o banco de dados da polícia a empresas aqui do Rio de Janeiro, que estão estabelecidas no Estado e que tenham sistemas de reconhecimento facial. A ordem do seu governo, segundo Wilson Witzel, será garantir o Estado democrático de direito, com um combate intenso e ferrenho ao crime organizado e ao Estado paralelo. Usarei todos os meios e conhecimentos para derrotar o crime organizado, reconstruindo, reaparelhando, aperfeiçoando o processo penal e as estruturas judiciais, treinando nossas forças policiais, colocando à disposição profissionais da segurança, capacitados e com instrumentos para conter a ameaça à nossa democracia. São narcoterroristas e como terroristas serão tratados. A transmissão de cargo de Francisco Dornelis para o Wilson Witzel acontece nesta quarta-feira em cerimônia que acontece no Palácio Guanabara, sede do governo estadual do Rio, Rodrigo Viga. Ô Felipe, o que você achou do discurso? É um discurso na linha do discurso do Jair Bolsonaro, falando de corrupção e criminalidade, não poderia ser de outra maneira, são as marcas do Rio de Janeiro nos últimos anos, nas últimas décadas, na verdade. A corrupção, o dado emblemático é que os quatro últimos governadores do Rio foram presos, o Sérgio Cabral e o Luiz Fernando Pezão, Antônio Garotinho e Rosinha Garotinho, que acabaram saindo depois, mas acabaram sendo presos sim. E a criminalidade, que a gente convive lá no meu Rio de Janeiro, com o domínio das facções criminosas, principalmente de áreas onde o Estado não entra, como várias favelas e vários complexos, complexo da Maré, complexo do Alemão. Então é preciso, de fato, combater esses problemas. Ali o nosso querido repórter Rodrigo Viga falou que o Wilson Witzel quer tratar o turismo como o novo petróleo fluminense. O petróleo, os royalties do petróleo, o Sérgio Cabral usava como pretexto para expandir o tamanho do Estado, expandir os gastos públicos, sem se prevenir para um eventual cenário de crise. Muito parecido com o que o Lula fez na esfera federal em relação às commodities. E aí, quando os preços das commodities caíram, não tinha mais dinheiro para sustentar o tamanho do Estado. No Rio de Janeiro, quando o preço do barril do petróleo caiu, não tinha mais dinheiro também para sustentar tantos gastos públicos. Então é preciso colocar o Rio no eixo, porque para ter turismo, precisa ter segurança pública. E em relação a esse caso de abater traficantes armados com fuzis, eu olho com bons olhos medidas de endurecimento de combate ao crime organizado. Agora é preciso ver no texto que ele vai propor, e o Jair Bolsonaro deve encaminhar ao Congresso Nacional uma proposta feita por ele, se vai ter alguma pegadinha e tal para evitar qualquer execução de inocentes e até que traficantes armem inocentes para provocar a polícia. Então é preciso identificar realmente os bandidos, os terroristas, como agora ele está chamando, para que eles possam ser executados.